Não é porque é Natal e Ano Novo que o povo tá deixando vagabundo passar de graça na minha pudeira não, tô confindo que o povo tá passando de graça. Ei, mano, sabe aí pra gente passar? Passa, mas de graça não, é 5 reais. Então não. Ah, então não passa não, tem? Eu tenho. Tem quanto? 10 reais, vai pagar o dele também? É. Deixa eu ver, porque no mundo que anda hoje, rapaz, ninguém sabe se pode até ser falso, que hoje em dia eu não tô confiando mais nem minha mãe. Pode passar aqui. Vocês tão indo pra onde mesmo? Rapaz, tamo indo ali em casa. Que cabeça do cabelo de vocês? A gente pintou. Mas vocês não pagaram pra fazer essa marmota no cabelo não, não? Pagamos. Rapaz, eu tô vendo que existe gente beijando muito. Eu achei que só existia gente beijando na cidade, mas no sítio também existe gente marmotenta, rapaz. Rapaz, você tá aí com inveja. Inveja dessa marmota? Tu tá achando que eu sou o quê? Pra tá cagando meu cabelo com essa marmota? Olha, pode passar aqui, eu tô até com dor, até de ver esse amarelo no cabelo de vocês. Ela tá encandeando a minha vida. Rapaz, se existe gente marmotante no mundo, rapaz, esse povo aqui do sítio, rapaz. Gente, como é que eu não pego um cabelo desse pra fazer uma desgraça dessa, rapaz? Parecendo aquele malandro, rapaz.